Fala aí molequeada, chegando com mais um episódio do Playstation 2, o nosso querido Bombapete na nossa Master com Fluminense Antes de mais nada, aquele critério de sempre mano, pro Playstation 2 não morrer aqui no Youtube Mesmo essa plataforma não recomendando, faça a sua parte, assista do início ao fim Não pule um segundo sequer, que isso é fundamental pro Youtube, pro robozinho do Youtube, recomendar um pouco o Playstation 2 já seria top demais E é claro, deixa o seu like pra favoritar a série e também pra impulsionar Quero ver o apoio de todo mundo, assim como foi nos dois primeiros episódios Dá uma ligada no que temos hoje molequeada, jogão contra o Peixe, é lá na Vila me parece E depois ainda temos o Palmeiras, cara, e mais um jogo terceiro da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil Se a gente vencer, estaremos praticamente classificados aí pra próxima fase de oitavas de final Já estamos indo aí pro jogo contra o Santos, já já eu vou buscar mais reforços que vocês estão me ajudando E indicando aqui nos comentários e principalmente lá no meu Instagram Antes da partida, olha como tá o nosso elenco, véi Vamos que vamos, alguns jogadores estão realmente velhos, como é o caso do Fred Mas ele ainda tem a experiência de fazer gols A gente vai buscar um grande centroavante O Fred será uma boa opção pro segundo tempo, o matador do time do Flu, cara Esse vídeo tem o oferecimento do aplicativo WhenFootball E se você ama Playstation 2 também vai amar futebol que eu tô ligado Baixe agora o primeiro link da descrição A OneFootball tá patrocinando a nossa série E o apoio deles é fundamental Baixe agora, assista Bundesliga e Premier League 1, cara Bundesliga e League 1 totalmente de graça Campeonato francês com Neymar Campeonato alemão com Lewandowski Que apoio, obrigado OneFootball Obrigado a todos que estão apoiando e baixando pelo primeiro link da descrição E tá aí o mini, míssil aleatório O Marinho tá usando a 70 no Santos agora Pelo menos aqui no Bombapete, tá ligado? Vamos na Vila Belmiro e sobre o nosso estádio As Laranjeiras Deixa aí nos comentários se a gente deve continuar jogando lá Ou quando tiver um grande jogo de Libertadores ou de Brasileiro A gente jogue no Maracanã Vamos pro jogo, a bola tá rolando Deu ideia, a bola pro Egídio Vamos que vamos Soteudo tá solto pedindo essa na esquerda Será que hoje tem lei do ex? Ele já carrega, deu no Fred, vacilou, marcação, limpou, bateu Que isso, ninguém marca no peixe Gol do Fluminense Fred, camisa número 9 Abre o placar na Vila, cara E a gente tá em busca da dificuldade perfeita Mas agora a defesa do peixe Pelo amor de Deus Deixou o Fred girar sozinho, cara Luca, aí o tapa Esse é o Fred, sorteio do passo A marcação do peixe marca muito em zona Dá espaço aí pelas beiradas Olha o Soteudo sabendo disso Chegou, dessa vez o Mattson marca Deu no pé do Nenê Que isso, vacilou Olha o Fred Salvou o goleiro do peixe Bola volta no Soteudo Emenda pro gol de novo Vladimir Se desse rebote o Fred tava no pé dele Olha o Marinho Olha o Marinho Olha o que ele vai fazendo Vamos lá, marcação Entortou, bateu, voltou Perdeu Incrível Rani é o embaixo do gol Mergulhou de peixinho E testou ela pra fora O jogo tá bom aqui na Vila Bora achar espaço Soteudo no Nenê Aí passa o Luca Vai girando Preparou, bateu Pra defesa do goleirão Mais uma Goleiro do peixe é bom, moleque Vamos lá, Nenê Cobrança de escanteio no Luca Ah, pega como Gol Do Fluminense Luca Camisa número 19 Levantamento perfeito Aí do Nenê E a testada só foi a gente elogiar É a queima roupa Vamos dar um desconto que é a queima roupa Mas a cabeçada do Luca Foi no meio do gol 2x0 Limpa a jogada Deu tapa No Igor Adianta o Nenê É boa Bola Nenê Chegou pro Soteudo Passou batido Vamos buscar Ainda com o baixinho Do Fred Marcação veio Veio 3 caras por ali Vamos lá, Soteudo Dá um gingado Não consegue passar Bola vem no Egídio Tenta, finta, não passa O Santos tá marcando ali Olha a bola no Marcos Paulo Pelo amor de Deus Primeiro tempo já era O Santos teve a bola Do empate Não soube aproveitar A gente ampliou o resultado Pra dois Vai de frente Toca no Fred Limpa a jogada Passou o Luca Vamos chegar Chegou batendo Oh, na cabeça Que golaço Gol Gol Do Fluminense Tá virando Passeio Na Vila Belmiro Sem o Soteudo Santos Não consegue reagir O Soteudo agora É do Fluminense 3 a 0 2 do Luca E um do Fred Vamos lá, vamos lá Não dá espaço O Santos tá gostando Olha a batida Jean Mota De canhota E até rimou Marmota Olha a bola Vai que vai, mano Passou muito perto Ali o Muriel Só pulou Pra sair na foto Vamos bobeir aí Na saída Tem escanteio pro Santos Olha a bola Dedé Vamos tirar Mais um escanteio Mais uma bola Aí pro Peixe Todo mundo ligado Vem o Madson Na cobrança Vamos lá, Hudson Pula Pula na bola Hudson É gol do Santos Diminui o placar Aí Quem que é esse doido Cara Fez 3 a 1 Pra eles Cadê Por que que o Hudson Não pula Mano Eu vou seguir O conselho de vocês O Hudson Vai ser banco Desse time aí No próximo jogo Não dá, velho Por que que ele não pulou Carrega o Soteudo Toque no Nenê Rola pro meio Nossa Tinham vários jogadores ali Igor Julião Vai brigar com ela Sobrou Vamos lá Nossa Mano Vem Marcos Paulo Não pega Aí o Nenê Tomou bola no look Olha o hat-trick Eu bati na veia Mano Que a gente tá confiante Nesses chutes de longe Mas chegando Dedé na marcação Um chute do Thaylson Foi longe Foi muito longe Olha aí A gente tentou cortar No início da jogada Com o Carrinho Acabamos deixando passar fácil Olha o Santos O Madson Vamos chegar junto Bem marcação Toque pro meio Passou Marcos Paulo Tira daí Volta de novo com o Santos Estamos nos acréscimos Vem Soteudo no carrinho Só na bola, moleque Pra partir no contra-ataque Adianta ela pro Luca O Fred ainda tem um pouquinho de gás Quase nada Quase nada, cara Domina essa Devolve pro Luca Vamos lá no quadrado X adiantou Goleiro sai Vai limpar Vai, 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 vai Luca Tá sem goleiro O Fred tá na área O Santos se desespera Bolão pro Nenê Dominou Batiu na veia Ah, essa merecia Essa merecia Fim de papo 3 A 1 O Santos se mandou E nos deu um contra-ataque tanto E olha só Provocação, hein Tô, mano Tô pistola aí Não podemos tirar onda Sim, os caras foram comemorar Junto diante da torcida Do Santos E sobre o Iago Felipe Temos oferta de venda E também oferta de empréstimo Bora dar uma ligada Se liga, molecada O Iago é um bom jogador Mas na verdade A gente tem o Miguel, né, cara E também temos o Nenê Além do Michel Araújo Que também joga como meia atacante Vamos fazer o seguinte, cara Tem a oferta aí do Fortaleza E, mano Caraca, velho Não sei o que eu faço Seguinte A oferta do Fortaleza É por uma troca Eles vão nos dar O Mariano Vasquez E mais um dinheirinho ali De nada E tem a oferta aí De transferência aí, cara Que acredito eu Que é melhor ele se transferir Pra, mano Pra qual time, cara? Pro Sampaio Correia Véi Na moral Vamos aceitar A gente não vai fazer nada Com outro jogador Vamos vender ele então Pro Sampaio Correia Tá vendido E vocês pediram demais Pra insistir novamente Com o Claudinho Do Bragantino, velho Vamos lá então Ele no valor aqui, mano Inicial não tá tão caro Porém a gente já chegou A dar 8 mil pontos E mesmo assim O Red Bull Não aceitou a negociação Vamos fazer o seguinte Vamos dar mil de salário Ele só recebe 400 A gente vai dar mil cravada Aí pro Claudinho Pra não ter problema Direto com ele Agora com o Red Bull, cara Se eles não aceitaram 8 Vamos dar 9 e 300 É muita grana Mas o Claudinho Joga demais E, caras Eu vou colocar o Michel Araújo É isso mesmo Vamos deixar ele jogar ali mais próximo Como o volante É um cara que tem uma boa qualidade Um toque de bola Malandro Maneirinho E além disso Ele é jovem Tem 23 anos Lá no ataque, cara Eu vou seguir sem mexer Porque, mano O Nenê e o Fred Estão jogando muito Mas na defesa Vocês pediram E tá aí, cara Lucas Claro E Nino Só que a gente contratou o Doide E eu acho que o Lucas Claro Ainda tá melhor que o Nino Então vamos ficar desse jeito Mas a gente tira o Matheus Ferraz Ali do banco E deixa o Nino Deixa o Matheus Ferraz Lá fora Até dos suplentes Hudson Cara, tem o Yuri também de volante Mas não vamos tirar o Hudson A gente tira o Wellington Silva Que tá por aqui E o Miguel segue sendo opção de segundo tempo No lugar, cara Do Nenê E tá lá, mano Não conseguimos vender o Iago Felipe Mas o Claudinho Tá contratado Gastamos uma grana Agora, velho É economizar A gente já tem ali os pontas do time O ponta esquerda Contratado Soteudo Ponta direita Claudinho Cara, no ataque de centroavante Vamos ter que deixar pra uma próxima Ou quem sabe Se sobrar uma grana ainda Na verdade Na verdade, não sobrou Olha só Já tão avisando Que a gente tá com saldo negativo As despesas são de 15 mil pontos E só temos 11 Então fechou Agora só vende jogador Pra gente recuperar esse dinheiro E a bilheteria também vai ajudar Mas comprar Não tem mais como E se liga E se liga só, molecada Temos mais uma oferta Pelo Iago E vamos ver qual é O Cruzeiro Que tá querendo Dessa vez E tá dando 3.915 pontos Eu acho que vale a pena Cara Apesar dele valer Mais do que isso Mas da última vez Que a gente aceitou Que ele tanto Não deu certo Vamos ver Dessa vez Com esses 3.900 Seria o suficiente Ou quase suficiente Pra pagar nossas despesas Que estamos com saldo negativo E sobre Manos O Claudinho Ele vai estrear agora Ao lado do Soteudo Eu dei a 7 pro Soteudo Porque o Claudinho Também é 10 Então Claudinho É o número 10 E o Soteudo É o número 7 Vamos enfrentar O Palmeiras Nas Laranjeiras E deixa aí nos comentários Como eu disse Devemos continuar jogando Alguns jogos Tão importantes Assim de liberta Devemos jogar No Maraca Só vamos então Molecada Autoriza o árbitro E bola rolando Contra o Palmeiras Aí bola já chega No Soteudo Vamos tentar Trazer pro meio Fred Esse é o Nenê Início promissor O Claudinho Já dá o primeiro toque E já pede essa Pra experimentar Aí não dá né Aí abusamos A gente quis dar um cheat Com ele Mas eu enchi demais A barrinha Luca O passe pro Fred Experimentou de longe A gente não tem velocidade Com ele cara Então se conseguirmos Botar um pouquinho A frente Tem que chutar Que a marcação Chega junto E toma a bola Do Fred Aí vem o Palmeiras Egídio Saiu o goleiro Bola volta Com o Dedé Travado Vamos lá Claudinho Vai chegando Marcação tá vindo Tentamos voltar Não deu lateral Bola volta Com o Palmeiras Lucas claro De carrinho Aí o Nenê Vem buscar Trombô Vai sobrar com ele Soteudo Pede na ponta Vamos que vamos Soteudo Adianta lá pro Fred Que passe horroroso Ganhou Aí o Luca Quem passa Vamos lá Nossa Que lance Que lance do Luca Fez a pinta Em três jogadores Olha só moleque Passamos até Do Felipe Melo E o chute Por cima E acaba aí O primeiro tempo Zero a zero Aqui nas laranjeiras Tá aí o Soteudo Na sua tela Cara de poucos amigos O Baixotinho Vai saindo Aí o Claudinho Cara Trocando uma ideia Com o Luca Vendo que pode ser melhorado Pro segundo tempo Bora ver Se a gente consegue Mais um gol Mais uma vitória Pra cima do Palmeiras Só que antes Cara O Fred hoje Tá muito cansado Não tá rendendo O que a gente espera Vamos sacar ele E eu vou colocar O Marcos Paulo Lá nesse ataque E o Miguel No lugar do Nenê Também Que a idade Pega né Fim Vai lá Nenê Saindo Miguel entrando Fred saindo também E a entrada Do Marcos Paulo Duas mexidas No tricolor carioca E o segundo tempo Já tá rolando O Nenê Se vai tropeçando Aí no campeonato Saímos errado Vamos lá Dedé Tirou na bola Muriel Mano Carrinho arriscado Demais Felipe Melo Cruza Cabeçada do Luiz Adriano Nas mãos do Muriel Vamos sair time Vamos que vamos O jogo tá acabando O Fluminense O Fluminense vai tentar Quem sabe nesse lance Claudinho Com Miguel Segurou Devolveu É bola No camisa 10 Vamos pra dentro deles Claudinho Entorta o primeiro Vem marcação Vai saindo Tem espaço Pra bater Libertadores Vamos com esse elenco Vamos com esse elenco Todo mundo aí descansou Uma semana De boa pra todos E pra cima deles Então vai lá Barcelona de amarelo Bola rolando Num gramado lindo De Guayaquil Aqui mano A cidade onde o Barcelona joga E onde o Barcelona é Vamos lá Nenê bola com o Claudinho Gramado tá molhado Isso pode ser uma boa Pra gente chutar de longe Nunca domina Aí o Soteudo Pediu na ponta Vamos acelerar Chegou linha de fundo Levantou pra área Ninguém Bola sobra Nenê vai ganhar Vai ganhar Ganhou Legou 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 mano Vai lá de novo Claudinho pega Adianta No Nenê Caraca velho Dá um giro Esticada pro Soteudo Dele pro Egidio Olhou pra área Viu o Fred Mandou Fred Vai a defesa do Barcelona Começamos pressionando É assim que tem que ser Escanteio pro Nenê Quem sabe um gol olímpico Quem sabe Nenê manda bem Olha aí a bola direto Nas mãos do goleiro Mas a curva Tava no esquema Dedé Olha a bola lá na frente Pro Egidio Dele soltou O passe no Soteudo Encosta o Fred Tem o Luca Mano Não dá pra girar Eles tão marcando muito Mas o Claudinho Ficou livre Chegou na cara Do gol Limpou um Limpou dois Adiantamos mano Tentamos chegar Muito próximo ao gol Vai mais uma Toda sobra Tá dando no flu Olha o passe pro Luca No Fred De primeira Vai buscar No canto O goleiro Boa troca De passes Aí do tricolor Carioca E o goleirão Espalma Ela no cantinho É escanteio Com o Egidio Vamos olhar Aí no Fred Bola nele Testou por cima Tiro de meta Pro time do Barcelona O Luca Com o Fred Não tem velocidade Então é melhor voltar Soteudo Tem o Claudinho passando Primeiro tempo Vai acabando Olha a bola No Nenê De três dedos Ele bate Ela vai pra fora Segue 0x0 A gente neutralizou O ataque do Barcelona Mas pra passar Da defesa deles Tá complicado Só nos chutes De longe Muito próximo Eles sempre Estão com vários Jogadores marcando Eu não vou mexer Por enquanto no time Os caras estão descansados Bora ir pra segunda etapa É tu Egidio Inverte jogada Igor Julião Adiantar pro Claudinho Vamos chegar junto Pra tabela A U Nenê não aparece Bola tá de novo Com o Barcelona Chute em cima Do Egidio Ameaça aí Opa Falta Falta em vantagem Aí Claudinho Chega no meio Nenê Luca Olha o Fred Olha o Fred Já preparava Pro chute Tá complicado Como eu tô falando Eles estão marcando Bastante O ataque deles Tá morto Ninguém toma bola Todo mundo ali Recuado Olha o Luca Esticando É lá pro Claudinho Invadiu a área Rola pra trás Ele viu o passe Era no Luca Defesa novamente Do Barcelona Aí com vários Conseguem afastar Claudinho no Luca Vamos chegar Não tem espaço Volta Igor Julião Quem tá no meio É o Nenê Domine Bate Nenê Que golaço Gol Do Fluminense A chapada Do Nenê Não falha Cara Como eu tô dizendo Aí o jogo inteiro Não tá dando Pra chegar Eles estão marcando Todos dentro Da área Só com chute De fora E agora Achamos o cara Certo Pra dar A batida Perfeita A chapada Não falha Olha a batida No cantinho Tá 1 a 0 100% Na Libertadores Por enquanto E vai chegando Barcelona Vamos lá Cruzamento Passa por todo mundo Volta aí com os caras Fidel Martins Mais atrás ainda Agora eles vão saindo Pro jogo Vamos marcar Vamos chegar junto Pra bloquear Que não pode dar carrinho Fih Nossa Que isso Entortou todo mundo Da nossa defesa É gol do Barcelona De Guayaquil Camisa 4 Não acredito Que ele é zagueiro Ah É meia de ligação Pela direita Olha aí Eu quase fiz um pênalti Com o Nenê A gente segurou Seguiu marcando 3 jogadores No mesmo lance E o cara conseguiu A finalização Pra empatar o jogo Vamos chegar Soteudo Aí o passe No meio Nenê já tá cansado Já já a gente vai ter que tirar Ou seguir com ele mesmo No sacrifício Fred tem pra girar Mas não dá Eles estão marcando Bola pro Soteudo Olhou pra área E o Fred Ficou sozinho Ai mano Era colocado Eu enchi a barrinha Eu perdi Essa chance De ouro Com o Fred A primeira Dentro da área Que o Barcelona Não marca Tá ganhando Soteudo O Nenê Ainda tem Fluminense Olha aí No mano a mano O Luka ficou Adiantou demais Caiu Pediu o pênalti Nada acontece Chutão pra frente Vamos brigar Igor Juliano Nossa Deu de graça Mais uma Barcelona Não tem segunda bola Nenê Faz a finta Só pra falta Juiz não dá É vantagem Não existe A bola tá com o Barcelona Vamos pressionando Luka Vai que é tua Luka Vai que é tua Vamos lá No carrinho Pra tomar Vamos Vamos Acredita 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 Fim de jogo Mais um empate O primeiro Na Libertadores O Fred Tá com cara De doidão Deu uma olhada Ali pro lado Vamos que vamos O jogo era fora de casa Mas nossa Torcida Compareceu ali E olha como ficou aí O campeonato brasileiro Com as quatro partidas Estamos em terceiro lugar Com dez pontos O Atlético Mineiro É o único time Cem por cento Doze pontos ganhos Em doze possíveis Tá caindo nesse instante Opa Caraca Primeira divisão São dezoito times Aqui no Bombapete Então caiu Os dois últimos Goiás e Ceará Só um pontinho ganho E olha como tá A segunda divisão Mano Tá subindo aí Pra primeira O CSA O Cruzeiro Eu não tenho certeza Se são dois Ou são quatro Se forem quatro CSA Cruzeiro Vitória E Chapecoense Tá caindo pra C Sampaio Correia Guarani Atlético Goianiense CRB Se forem quatro Assim como tá caindo Na Série A Se forem quatro O Coritiba Além do Goiás Ceará E o Corinthians Eita Olha o timão E aí a tabela Do nosso grupo Da Liberta Seguimos na ponta Com sete pontos Porém agora O Barcelona E principalmente O América de Cali Encostou Véio Faltando dois pontos Dois jogos Em disputa Seis pontos A gente ainda pode ficar Inclusive Fora Das oitavas Um empate aí Traiçoeiro Próximo episódio Cara Tem muito mais emoção Agora sim Artilharia da Libertadores Eduardo Vargas O Hulk E o Rodrigo Muniz Além do D'Alessandro Com quatro gols D'Alessandro Ainda não tinha saído Véio Quando a gente Usou esse patch Mas é claro Que ele já Saiu do Inter Já se despediu Ele tava nessa temporada Temos Mano O Luca e o Fred Com três gols aí Nisso No campeonato brasileiro Agora Artilharia da Libertadores Eu tinha mostrado As assistências Na artilharia O Nenê O nosso melhor E com dois gols O Vina Do Cearata Com quatro Além do Ricardo Oliveira Do Coritiba São os artilheiros Provisórios Da Liberta Mano Muito obrigado De coração Por você ter assistido Até aqui Não ter pulado Um segundo Sequer E ter deixado Seu like Obrigado De coração Você tá fazendo Playstation 2 Continuar no Youtube Com todos Esses bugs Da plataforma Chamada Youtube Tamo junto E até a próxima Tima Tima Tima